E olha, começaram também as inscrições para o programa Mais Futuro, né? E quem tem mais informações sobre o programa é Lara Linhares, que vai trazer aqui pra gente agora. É isso mesmo, as inscrições estão abertas para o programa Mais Futuro, que beneficia com o auxílio permanência estudantes em condições de vulnerabilidade. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Manuel Calazans, ele que é assessor especial da Secretaria Estadual de Educação. Manuel, é um programa realmente voltado para jovens, para estudantes que estão fazendo graduação e estão em condições de vulnerabilidade, não é isso? Isso, é um programa de permanência, de auxílio permanência do estudante do ensino superior. Nós sabemos que, infelizmente, muitos estudantes não têm as condições reais para permanecer no ensino superior e aí o governo do Estado oferece essa oportunidade. As inscrições já foram abertas, seguem até o início do mês de maio. E como é que faz? Alguém que esteja assistindo a gente, se interesse, como é que faz para se inscrever? Se você é estudante de uma universidade estadual, você precisa acessar o site da Secretaria de Educação, educação.ba.gov.br. Lá vai ter um formulário, você vai preencher todos os seus dados. É importante que você já tenha feito a sua matrícula. Vai até o dia 8 de maio, então tem muito tempo ainda pela frente. Você coloca, se você é educado de único, se recebe o Bolsa Família, coloca o seu endereço, porque nós temos três modalidades. Uma para o estudante que reside no próprio local onde tem o campus da universidade, mas tem alguns estudantes que se mudam. Eles moram em um município que não tem universidade, precisa morar em Salvador, morar em uma outra cidade. E aí também tem um benefício para quem precisa da mudança, porque a gente sabe que pagar um aluguel, pagar uma residência universitária, nem sempre é muito tranquilo. Então, o governo do Estado, pensando nesse estudante mais vulnerável, tem esse programa de permanência estudantil. Muito obrigada pelas informações, Manuel Calazanzi, assessor especial da Secretaria Estadual de Educação, falando para a gente sobre esse benefício, um auxílio que é concedido pelo programa Mais Futuro. E como o Manuel bem explicou, o objetivo é justamente esse, ajudar esse estudante em condições de vulnerabilidade para que ele não desista da graduação. Volto com vocês aí no estúdio.